Olá, hoje o Atitude BR recebe o Vitor Proskursin, que é presidente da D-Link. A gente vai falar um pouquinho do mercado de TI e de inovação. Vitor, obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Acho que a primeira coisa é a gente falar um pouquinho da D-Link e tirar um pouquinho da ideia que a D-Link só vende roteador. Nós temos mais de 3 mil produtos. Como é o produto que a gente alcançou o maior volume, acabou sendo a empresa mais conhecida pelos roteadores. Mas a verdade é assim, é um portfólio muito grande e ele se estende não só com os roteadores, mas switches, câmeras IP, storage, firewall. Vocês trabalham não só com empresas. Você estava me contando aqui antes que vocês têm um programa de inclusão, praticamente digital, das escolas. Como é que funciona isso? Uma das nossas principais verticais é de educação. Então, nós resolvemos trazer um pouco dessa experiência com educação para o mercado do SMB. Então, lançamos uma campanha, recentemente, para pequenas e médias escolas. A campanha chama Minha Escola Quero de Link, onde nós recebemos inscrições de todas essas escolas. Tivemos mais de 200 inscrições em escolas interessadas e sorteamos 3 escolas para poder montar a rede completa dessa escola. Isso com solução de firewall, segurança, armazenamento, monitoramento IP, toda a plataforma de switches, comunicação de dados. Então, assim, foi uma das nossas campanhas que fez mais sucesso. A gente teve uma aceitação muito grande e, inclusive, uma escola nós já instalamos. Inclusive, não só damos os equipamentos, mas também cuidamos de toda a infraestrutura de instalação, serviço e atendimento pós-venda. Então, assim, qualquer problema, a D-Link se prontifica e dá todo o auxílio à escola. Então, uma a gente já instalou e outras duas estão em processo de instalação. Legal. E se você quiser saber mais, acesse o nosso site, atitudebr.com. Se quiser tirar alguma dúvida com a gente ou com a D-Link, manda um e-mail para a gente no contato, arrobaatitudebr.com. Até mais e muito sucesso!